Olá, vamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde foram anunciadas agora há pouco medidas de incentivo à economia brasileira. O repórter Ricardo Carandina está por lá e acompanhou o anúncio e tem outras informações. Carandina? Bem, Renata, agora quem conversa conosco sobre as medidas anunciadas agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff, medidas de estímulo à produção industrial no Brasil, é o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Robson Andrade. Bem, presidente, essas medidas, elas atendem à reivindicação da indústria, elas vão ter a capacidade de incentivar a produção industrial no Brasil? Bom dia. Olha, a indústria sempre vai querer mais e a gente sempre vai estar pedindo mais, mas as medidas anunciadas são muito positivas, elas vão na direção de dar mais competitividade à indústria, de financiar o capital de giro, de financiar os investimentos, certamente isso vai estimular novos investimentos no Brasil para que a gente possa chegar em um patamar em torno de 24, 25% de investimento sobre o PIB. Por outro lado, as medidas de defesa comercial e de desoneração da folha também são medidas muito importantes e vão fortalecer a indústria brasileira e vão dar a esses setores, a esses segmentos, uma musculatura para competir com a indústria estrangeira, com as empresas estrangeiras que estão buscando no mercado brasileiro colocar todos os seus produtos. É claro que a gente sempre vai estar discutindo, trazendo para a presidente as novas informações, informações mais atuais sobre dificuldades, vantagens que a indústria tem e eu tenho certeza que a presidente vai estar sempre disposta a ouvir, a escutar e a implementar novas medidas que estão sendo, que serão estudadas. Essas, esses incentivos para a indústria brasileira e para outros setores da economia brasileira, isso é um processo que não se esgota apenas com medidas tomadas num dia e medidas pontuais. É um processo que tem que caminhar, que tem que evoluir e o governo tem feito isso. Se nós olharmos do início de 2011 para agora, para 2012, a gente vê que muita coisa foi feita, que muita coisa está sendo elaborada e que certamente esse ambiente está sendo visto como importante para o Brasil, como a presidente tem colocado. E tanto que os empregos têm sido mantidos, empregos de qualidade e agora a indústria vai investir mais em inovação, em tecnologia e certamente nós vamos estar dando à nossa indústria brasileira condições de competir melhor com a indústria estrangeira. E, presidente, qual é a expectativa com relação à atuação, ao funcionamento dos conselhos, dos conselhos de estímulo? Olha, eu acho que é exatamente de trazer para o governo as informações atualizadas do ambiente de negócios no Brasil, mas também trazer propostas e necessidades que os diversos setores da economia têm de medidas do governo para que possa continuar a crescer e desenvolvendo. Os comitês são fundamentais para que o governo tenha essas informações e possa trabalhar em cima de propostas bem pragmáticas. A gente agradece, então, a participação do presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Andrade, conversando aqui com a gente sobre as medidas de estímulo à produção industrial, anunciadas agora há pouco pela presidenta Dilma Rousseff e pelos ministros da Fazenda Guido Manta, Guido Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Daqui a pouco a gente volta, Renata, com outras informações. Obrigada, Carandina. Bom, lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Obrigado.